Olá, seja bem-vindo ao canal. Acabamos de chegar no Parque Estadual do Itacolomi em Ouro Preto, Minas. Estamos aqui na casa de credenciamento que fica na entrada do parque. Aqui você faz um credenciamento para poder entrar no parque e fazer as trilhas. Então você paga aqui uma taxa de 20 reais por pessoa. Você recebe uma fita, coloca ela no pulso, assim você está liberado para fazer as trilhas do parque. A gente veio aqui hoje para fazer a trilha do Pico do Itacolomi. Essa aqui é a vista do lado de fora da casa de credenciamento. Daqui até a entrada da nossa trilha é 5km, numa estradinha de chão. Você pode fazê-la de carro. Feito isso chegamos nessa praca de sinalização com as dicas de trilhas. Pico do Itacolomi, mirante do custódio, do pocinho e trilha da capela também. Como a gente vai fazer o Pico do Itacolomi, a gente vai à esquerda aqui, passar nessa porteira e dar início aqui a trilha do Pico do Itacolomi. Essa porteira ela fica fechada, mas tem uma abertura para poder passar. Daqui até a entrada da trilha do Pico do Itacolomi são 5,5km. É uma estradinha de chão, ela é bem sinalizada. Como eu vou mostrar aqui, então o risco de se perder aqui é praticamente zero. A esse ponto aí pode ficar tranquilo. Então como eu mostrei, é uma estradinha de chão. Ela tem algumas subidinhas, mas nada de muito esforço não. serve como aquecimento. Nesse vídeo eu vou estar resumindo duas horas de vídeos que eu já fiz e postei aqui no Youtube. Então para quem quiser ver depois a subida ao Pico do Itacolomi em tempo real, a trilha completa. Vou deixar os links desses vídeos na descrição. Até esse trecho aqui já temos 7 minutos de caminhada. Uma caminhada tranquila até agora. Vamos ter aqui mais uma placa de sinalização. Pico do Itacolomi em frente e a direita mirante do custódio e o pocinho. Como eu falei, bem sinalizado aqui. A respeito disso é tranquilo mesmo. E essa estradinha aqui também é bem arborizada. Então bastante sombra. Muito bom isso também. Durante essa gravação eu vou dar várias dicas para quem vai fazer principalmente a trilha do Pico do Itacolomi. A primeira dica que eu vou dar é trazer bastante água e lanches também. Porque aqui no Parque Estadual do Itacolomi não tem bar, restaurante que venda. Então você tem que trazer de casa isso. Digo isso porque você vai ficar aqui nessa trilha pelo menos umas 4 horas e meia. Já que são duas horas para ir e mais duas para voltar. Você fica pelo menos uma meia hora lá em cima. Então tem bastante tempo aí. É bom aí ter um lanche e principalmente água para se hidratar. Então depois de 25 minutos de caminhada nessa estradinha de chão, a gente chegou aqui na entrada oficial da trilha do Pico do Itacolomi. Tem essa placa aí indicando trilha à direita. Uma outra aqui também com mais informações. Trilha do Pico do Itacolomi. Aí mostra aqui a distância. Sete quilômetros. E aí tem um desenho do ponto que você está partindo até chegar ao Pico do Itacolomi. Tem um gráfico mostrando a elevação que você vai fazer até a subida. Aí tem mais uma informação aqui à direita. Parque Estadual do Itacolomi. Pico do Itacolomi. Altitude 1772 metros. A localização entre Mariana e Ouro Preto. Mostra também o significado da palavra Itacolomi. Que é uma palavra indígena. Que significa Pedra Menino ou Pedra Menina. A partir daqui é a entrada oficial para a trilha do Pico do Itacolomi. Já que a primeira parte foi uma caminhada de 5 quilômetros numa estradinha de chão. Que foi uma parte mais tranquila. Agora dá para perceber mesmo a trilha. E a sensação aí de estar entrando na mata. A medida que vai entrando mais para dentro da mata. Dá para perceber troncos no caminho. Galhos extorcidos para você ter que abaixar. Tipo para dificultar um pouco a trilha. E esses obstáculos são colocados pelo que eu percebi artificialmente. Vou aproveitar esse trecho e dar a segunda dica. É interessante vir com uma calça de moletom para fazer essa trilha. Porque tem uma parte de subida com o capim muito alto. Se vier de bermuda dá para se machucar. Aqui um pouco mais para frente. Já vai dar para ver as montanhas. E logo depois que sai da trilha e começa a subida. Fica muito exposto ao sol. Então é interessante também vir de boné. Uma camisa de manga comprida. Até mesmo um óculos escuro e protetor solar. Porque depois que sai da trilha o sol pega bastante mesmo. Já que o primeiro trecho que é a estradinha de chão. E aqui na entrada da mata tem muitas sombras. Mas a partir do momento que começa a subida. Você vai pegar sol até a chegada no pico. Passando nesse trecho aqui. Há uma informação que há câmaras de vida animal. Aqui nesse trecho. E já teve registro aqui noturno. De onça e lobo guará. Eu já procurei saber a respeito disso. É muito raro assim encontrar. Tanto a onça quanto o lobo guará. Nesse trecho aqui da trilha do pico do Itacolomi. Porque eles vivem mais em uma outra área do parque. Então não tem nem registro de encontro. Mas a respeito aí é tranquilo. Nesse trecho aqui estamos chegando no mirante. Vão ser vários durante a subida. E já dá para perceber a elevação aos poucos. A medida que vai subindo. A paisagem vai ficando mais ao longe. Muito bonito. Voltando ao assunto da onça e do lobo guará. Como a gente está numa mata fechada. É bom sempre estar olhando para o chão. Porque o perigo real mesmo é pequenas cobras. Eu não encontrei nenhuma. Mas já vi vídeos que acharam cobras mortas. Mas saindo desse mirante. A gente vai encontrar aqui a primeira subida íngreme. Da trilha que é bem puxada mesmo. Só tem degraus que são bem espaçados. E é bem escorregadio também. Esse trecho aqui tem que ir com cuidado. Vou dar um foco aqui na inclinação. Para ter uma noção da subida. Depois dessa subida. Tem uma praca com advertência. Com risco de queda. O segredo aqui é seguir a trilha. Porque um passo em falso é perigoso mesmo. A queda aqui. Aqui. Essa vista aqui já é do outro lado. Daquela primeira que eu mostrei. Já dá para ver a elevação mais alta. O vento muito forte também. E como eu já falei. Tem muitas placas de sinalização aqui na trilha. Então isso ajuda muito. E olhar também sempre para as pedras. Elas também tem setas indicando o caminho. Aqui tem mais uma praca. Pico de Itacolomi à frente. Aqui nesse trecho tem mais uma praca. Com advertência de risco de queda. Tem até um corrimão aqui. Caso precisar boiar. É bem alto. Tem que ter cuidado aqui. Achei perigoso esse trecho. Depois de você passar por ele. Tem mais uma subida bem forte. E no alto já vai ter mais uma vista linda. Da paisagem aqui do parque. Do parque. Depois de uma pausa. Vendo essa paisagem linda. Vai pegar um fôlego. Vai pegar um fôlego. E continuar a trilha. Mais uma subida forte aqui. Para continuar. E vamos em frente. Nesse trecho de subida aqui. A trilha fica mais pedregosa. E escorregadia. Aqui tem que ter um pouco mais cuidado. E como eu falei. Depois que começa a subida. Vai pegar sol até chegar lá no pico. Então. O uso de um boné. E o chapéu. É indispensável. Vamos chegar aqui. A mais uma praca de sinalização. Como eu falei aí. Do boné. Do sol. Outra dica aí. Que eu vou dar. É vir na parte da manhã. O mais cedo possível. O parque abre às oito. Então. O ideal. Que já pelo menos. Oito e meia. Você já comece essa trilha. Aqui ó. Mais uma paisagem bonita. Elevação né. Só subindo. Cada vez mais. E mais aqui para frente. A gente vai estar chegando aqui. Na segunda praca. De sinalização aqui. Do parque. Aquela primeira lá. Na entrada da trilha. E agora. Aqui a segunda praca. Vou dar aqui um cruze. Na praca. E depois. Vai ter uma outra. Lá na chegada do pico. Essa aqui. Representa. A metade do caminho. Tá vendo. Pelo. Desenho ali. Dá para ver. O ponto vermelho. O ponto vermelho. Indica aí. Praticamente. Mais ou menos. A metade do caminho. Aí lá na chegada do pico. Tem uma outra. Dando. Parabéns. Da chegada. trilha. Então. Vamos continuar aqui. A trilha. Nesse trecho aqui. Agora. Vai misturar um pouco. De subida. Com retas. Né. Você. Tipo uma pranice. Você vai ver. A montanha. Longe. E vai aumentar também. Naquele. Trecho que eu falei. Que. Do capinho alto. Né. Ele é bem cortante. Mesmo. Por isso. A dica. De vir com a calça. De moletom. Interessante. Para. Se proteger. Essa é a parte reta. Que eu falei. Né. Que você. Vê as montanhas. Ao longe. A paisagem. Muito bonita. Aqui. Nessa parte. Da trilha. Uma outra dica. Que eu vou dar. Para quem vem aqui. Principalmente. No verão. Estiver muito quente. É visitar. A lagoa da capela. Ela fica. À esquerda. Daquela. Porteira. De entrada. Da trilha. Que eu falei. No início. Do vídeo. Então. É uma lagoa ali. Muito bonita. Tem uma área. De campo. Ali perto. Dá para passar. Umas horas ali. Bem legais. Dá para se refrescar. Também. Vale muito a pena. Mais uma praca. Aqui. Indicando o caminho. Um pouco mais. Para frente. A gente vai encontrar. Um ciclista. Que essa trilha. Também. Você pode fazê-la. De bicicleta. Lógico. Vai carregar. Bicicleta. Em alguns trechos. Mas. Tem uma. Um trecho. Bem grande. Que dá para fazer. De bicicleta. Não dá para chegar. Até o pico. Mas. Chega perto. Do pico. Essa foi a hora. Que a gente encontrou. Com ele. A gente bateu um papo. Com ele. A gente falou. Que é de ouro preto. Mesmo. E que sempre faz. Chega até perto. Do pico. E depois volta. Esta parte aqui. Vai ser o trecho final. Da. Pranice. E a partir de agora vai começar as subidas Agora Vai ser tipo o ataque agora ao pico Vai ser a última parte Vou dar um cruze aqui No final aqui da Da pranice Que eu falei Ver as montanhas ao longe E agora vamos começar a subida Mas antes ainda tem um trecho aqui De mata fechada Mais uma praca aqui de cano Risco de queda Essa parte aqui tem que andar com cuidado E é uma parte perigosa mesmo É bem alto Tem que descer com cuidado Bem devagar Aí você saindo desse trecho A trilha vai estar um pouco na frente Pra você pegar a trilha de novo Tentar mostrar aqui como é alto Tem que descer bem devagar pra conseguir Aí é esse trecho Aí mais pra frente A trilha passa a ser visível de novo Aí passando dessa parte É só pegar a trilha de novo E seguir em frente Porque agora vai ter trechos De subidas bem fortes Até chegar ao pico Tem um trecho ali na frente Antes de começar a grande subida Que dá pra dar uma parada Uma descansada Tomar uma água Se recompor E aí sim Começar a grande subida Agora aqui nesse trecho A gente vai estar chegando no morro Aonde Está o pico do Itacolomia Mas antes eu vou dar um close aqui Na paisagem Ao longe Muito bonito O céu está limpo Mas venta muito aqui agora E esse aí é o morro A gente vai ter que encarar agora Uma subida bem puxada Depois a gente vai virar a esquerda ali E vai ter que contornar ele Pra poder chegar no pico Vamos lá então Encarar essa subida aí Lembrando que eu estou fazendo Essa caminhada com a minha namorada E até agora Desde o início da trilha A gente só encontrou Com aquele ciclista Agora a gente vai ter Outra placa aqui De informação Que é trecho escorregadio E realmente é mesmo Essa parte aqui Você tem que andar bem Com cuidado Porque é escorregadio mesmo Vou dar uma inclinação aqui Pra ver a subida agora Bem íngreme mesmo Que a gente vai ter que encarar A paisagem ao longe Como eu já falei Já dá pra ver o preto Vou tentar dar um close aqui Isso Muito bonita a paisagem daqui Mas vamos lá né Tem que encarar agora Essa subida aqui Lembrando que uma das vantagens De você vir mais cedo Fazer a trilha Aqui no Parque do Tecolomi É depois que você fizer a trilha Você pode visitar Os museus que tem aqui no parque São três museus O primeiro que eu indico É a Casa Bandeirista Que é muito bom Fala da história aqui da região Desde a descoberta Até o fim da monarquia portuguesa Aqui no Brasil E o outro que eu vou indicar também É o Centro de Visitantes Que fala da flora E fauna aqui da região E tem também o Museu do Chá Indico todos os três Muito bons Estamos chegando aqui no quilômetro 5 Logo aqui em frente Aqui a gente vai achar A segunda pessoa Descendo aqui já o pico É uma moça Ela falou que veio mais cedo também Tirou umas fotos E já estava descendo E informou a gente Que a gente já estava chegando Agora a gente vai estar aqui no trecho Já está na parte final A gente vai estar dando A volta naquele monte Que eu mostrei mais cedo Um percurso aqui mais ou menos De um quilômetro Um quilômetro e meio Para a gente chegar Vou dar mais um cruise aqui Ouro Preto lá embaixo Paisagem aqui muito bonita Nossa, mas venta demais Vento aqui muito forte Depois de algumas subidas Mais uma caminhada boa Enfim, parece que a gente está chegando Essas pedras aqui indicam Que a gente está chegando no pico A paisagem aqui muito bonita O céu limpo Muito bonito mesmo Vamos chegar mais um pouco aqui Essas pedras aqui É bom para tirar fotos Fazer vídeos Já vi várias postagens Das pessoas que vieram aqui no pico Nessas pedras Tem uma pedra mais na frente ali Que é a mais usada Para tirar fotos Ela tem tipo um degrau na ponta Para as pessoas que têm coragem Você entra lá na ponta E tira uma foto Parece que você está assim Na beirada do precipício É muito interessante Eu olhei aqui Mas eu confesso Que eu não tive coragem não Eu vou mostrar aqui Para vocês agora Mas antes Vou dar mais um cross aqui Não me canso de falar A paisagem aqui É linda Muito bonito mesmo Vale a pena Então essa é a pedra aqui Onde a gente vê as pessoas Tirarem foto E fazerem vídeo Vou mostrar aqui a ponta É bem alto aqui As pessoas ficam ali Naquela pontinha ali Sentada para tirar a foto E eu não tive coragem Eu sentei aqui E coloquei o pé ali Mas a foto ficou legal também Parece que a gente está assim Ao ar livre Muito interessante E aqui está ela A pedra principal Do pico de Itacolomi Linda Enorme também Muito bonito aqui Vou dar um close nela Essa é a pedra Que a gente está lá na praça Tiradentes E vê ela ao longe Pedra linda Imponente aqui na região Agora eu vou tentar Dar um close Para pegar ouro preto Olha que legal Eu vou virando a câmera Agora para a direita Devagar Aí ouro preto ainda Aí você vê A serra descendo E lá embaixo Mariana Dá para ver Tanto ouro preto Como Mariana Daqui de cima Muito legal isso Agora eu vou chegar Aqui na terceira Praca de sinalização Eu falei Que tem a primeira Lá na entrada Da trilha Aquela lá Marcando A metade do caminho E essa aqui Que é o final da trilha Você chegou Pico do Itacolome É uma satisfação Chegar aqui Confesso que estou Até emocionado Foi muito Valeu a pena A pena mesmo Cansativo é Mas a emoção E a beleza Aqui do local Com certeza Compensa E a satisfação Também Quantas vezes Já estive lá na praça Tiradentes Olhava cá Para cima Veio o pico E tinha vontade De vir aqui Agora estou matando Esse desejo E conselho Quem quiser fazer Vale a pena Vem Porque é muito lindo Aqui Principalmente Se você mora Em Ouro Preto Ou aqui na região Eu vou comparar Aqui Seria a mesma coisa Uma pessoa Morar no Rio de Janeiro E no Hino Cristo Posso falar por mim Morei aqui Três anos Já que fui estudante Sempre queria vir Mas faltava coragem Aí foi Passar Trinta anos Que eu vim matar Saudade aqui Da cidade de Ouro Preto E enfim Resolvi fazer Essa trilha E valeu muito a pena Então por isso Eu recomendo A todos E uma última dica Que eu vou dar Aqui da trilha É caso você queira Fazer ela sozinho Ou acompanhado Aí com a namorada É Vem num dia de semana Que é muito mais sossegado A gente só encontrou Duas pessoas no caminho E estamos aqui Sozinhos dois Olha que legal isso A gente estava lanchando Comendo uma maçã Aí apareceu um passarinho A gente jogava um pedaço Ele pegava E chegava bem perto Não tinha medo Não tinha medo Parece que já estava acostumado Já com pessoas Eu achei bem legal isso A gente já estava De contato com a natureza Aí essa cena aí Vem reforçar isso Muito bom Gostei muito Muito legal a companhia do passarinho Vou aproveitar aqui Dar mais um cruze Nessa pedra linda Mais um aqui também Na paisagem E vou estar encerrando Para quem gostou Deixe seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo